Em São Paulo tem um tipo de crime que está ficando cada vez mais comum, que é o roubo de medicamentos caros. As lojas geralmente têm câmeras, né? Só que os criminosos estão invadindo as farmácias, usando roupas que estão dificultando a identificação depois. E eles sabem exatamente o que querem. Pensa nesse caso que a gente vai mostrar agora, que os ladrões foram para o caixa atrás de dinheiro? Não, não. Eles encheram sacos pretos com remédios. O prejuízo nessa única ação foi mais de 50 mil reais. Os ladrões abrem o portão de entrada da farmácia com o auxílio de um controle remoto. O alarme dispara, mas não parece assustá-los. Os dois homens seguem com o plano e vão para a área restrita, onde ficam os medicamentos mais caros. Eles recolhem as caixas o mais rápido possível, deixando as prateleiras vazias. Em minutos, saem dali. O prejuízo foi de mais de 55 mil reais e o roubo de 1.200 caixas de remédios. Uma caixa só tem um que custa 380 reais. Parecia que tinha passado por uma guerra. Tudo no chão, destruído, pisoteado, prateleira vazia. O mercado de fármacos está em constante crescimento, o que torna as farmácias um alvo constante. O alto valor e a facilidade de revenda dos produtos é um grande atrativo. Em 2023, foram 420 roubos apenas na capital paulista. Segundo a polícia, esta semana, dois integrantes de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime foram presos com parte da carga roubada em uma operação recente. Os criminosos tentam pegar o máximo de mercadoria no menor tempo possível. Geralmente, um veículo fica à espera. E algumas vezes, os itens são tantos que quase não conseguem guardá-los. O policial militar Anderson Valentim e a filha dele, Alicia, foram assassinados durante uma tentativa de assalto no mês passado. Os criminosos estavam no estacionamento quando o policial reagiu. A busca por medicamentos de alto custo, principalmente os de diabetes, que podem ser vendidos por mais de mil reais, e o outro usado no tratamento de déficit de atenção e hiperatividade, cerca de 500 reais. Depois eles vendem para receptadores, que depois os revendem na internet. São medicamentos caros, são medicamentos da moda, vamos dizer assim. E a intenção é inibir do roubo que tenha uma diminuição da oferta desses produtos roubados no mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.